Convento São Francisco em São Paulo vende pães para ajudar nas obras sociais que alimentam os moradores de rua. Uma iniciativa que faz a vida mais bela. Esta é a famosa padaria do Convento São Francisco de Assis em São Paulo. Comandada pelo Frei Albino e seus fiéis escudeiros, todos os dias ela começa a funcionar às 6 horas da manhã. As receitas são diversas e Frei Albino conta que aprendeu todas com os frades franciscanos antigos. Isso eu já aprendi com os frades mais antigos que veio anterior a mim que hoje já não existem mais. O pão em si já é abençoado, porque a farinha é uma bênção de Deus. Aqui eles fazem de tudo. Tem pães integrais, italianos, pães de leite, brioches, rosquinhas, cucas e olha, todos são vendidos lá em cima, na porta do convento. Já essas baguetes são entregues diariamente junto com um chá para os moradores em situação de rua aqui da capital paulista. O Frei explica que esse trabalho social de distribuição de pães e chás para os moradores de rua já é feito há muitos anos e que quem compra os pães na porta do convento indiretamente está ajudando a alimentar essa população carente da cidade de São Paulo. As pessoas que compram o nosso pão lá na frente do convento vão estar ajudando a nós comprarmos os materiais para podermos fazer os pães para oferecer aos moradores de rua. Então, uma coisa vai estar ajudando a outra. Sem essa venda para nós fica difícil. Então, foi uma forma que a gente encontrou, daí saí os pães para o chá dos pobres. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.